Aplausos 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 Aleluia 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 Vem praça o Cristo do céu Satificado seja o teu nome Venha o Teu erro nesse lugar Pai nosso que estás no céu Sente o lugar e seja o Teu nome Venha o Teu erro nesse lugar Porque Teu é o erro, o poder e a glória Para sempre, para sempre Vem e sempre Vem e sempre Jesus, Jesus Pai meu Deus O Deus é o reino O poder E agora Os céus O reino de Deus Para Deus O reino de 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 Deus Aleluia, 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 aleluia Venha ao meu Deus, venha ao meu Deus, venha ao meu Deus, venha a unha, venha esse lugar Posso que estás no céu Certificado ser do teu nome Venha o teu vento Nesse lugar Porque o meu é o meu Eu vou o teu poder E a glória Para sempre O meu Deus é meu O meu Deus é o meu Eu vou o teu amor Eu vou o teu poder Porque o meu é o meu Eu vou o teu poder Porque o meu é o meu Eu vou o teu poder Conseguir O meu Deus é o meu E o meu Deus é o meu Amém Eu vou o teu poder O meu poder E a glória Pra sempre O meu Deus é Jornal E sempre Eu Plano Todas as coisas Tua Senhor Aveu O meu O meu O meu O meu O meu O meu Eu vou o teu poder Para sempre, para sempre, Jesus Eu te amo, eu te amo 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 Eu quero ser importante Eu te amo 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 Oh, éato deusi animada! Oh, éato deusi animada! Ómus vibre a minha alma! Oksi não tem nada a ensato em corravação A CIDADE NO BRASIL Louvores ao teu nome, adorarei A ti, a tua majestade, defendarei Louvores ao teu nome, adorarei A ti, a tua majestade, defendarei Jesus, eu quero estar contigo E debaixo de todas as asas, eu encontro a mim Jesus, eu quero estar contigo A ti, a tua majestade, defendarei A ti, a tua majestade, defendarei A ti, a tua majestade A ti, a tua majestade, defendarei 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 Amém. Eu quero ser tocado, abraçado por ti, Senhor Eu quero escutar a tua voz me chamando de filho Filho, me dançar Filho, eu vou te abraçar Eu nunca te dançarei, eu nunca te dançarei Eu estarei contigo, eu estarei contigo Eu estarei contigo, eu estarei contigo Filho, me dança Filho, me dança Filho, me dança Filho, me dança anda para Cristo Jesus nessa noite Filho, me dança São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. São Paulo, São Paulo, São Paulo. São Paulo, 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 São Paulo, São Paulo, São Paulo. Amém